E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um filme que eu tive o prazer de assistir no cinema e que foi muito, muito legal, que é o Animais Fantásticos Segredos de Dumbledore. Eu fiquei tão entusiasmada com esse filme porque os dois primeiros eu até gostei um pouco do segundo, vou dizer assim por cima, o primeiro eu não gostei muito, eu fui bem contra, assim, inventar um outro universo do Harry Potter porque nunca dá certo, é muito difícil, né, começarem a aumentar, aumentar o mundo e dar alguma coisa certa. Então, eu fiquei assim entusiasmada quando eu descobri que iria entrar Hogwarts, ia adentrar ali as paredes de Hogwarts, então, aí sim, poderia ser uma coisa bem legal, assim, pro meu gosto, porque ia ter a música ali, tema do Harry Potter, né, a principal, que toca um pouquinho, teria o Dumbledore, a gente veria a McGonagall, novinha, então, é tudo assim legal, o Aberforth, que é o irmão do Dumbledore, enfim, pessoas que nós já conhecemos há muito tempo, né. E aí, eu gostei muito, muito desse filme, e o Madis Milken sim tá como o Grindelwald, né. Também tem ali a Fernanda Cândido, que fala uma frase, mas, enfim, ela aparece bastante, mas fala só uma frase. E aí, a gente tem essa história, que aí o Dumbledore vai se abrir, né, literalmente, como homossexual, e que ele sim teve um passado com o Grindelwald, e eles fizeram um pacto ali, que ele leva até num colarzinho de sangue que eles não poderiam atacar um ou outro, independente da ocasião, né, então, eles começam os aurores atrás, né, do Dumbledore pra tentar reverter aquilo ali e tentar conseguir com que ele possa deter o ex-amante, né, porque só ele que poderia fazer isso, porque o Dumbledore já era mega fodástico naquela época. Então, a gente começa a ver várias coisas, quem é a família do... Nossa, me fugiu o nome dele. Como é que é o nome dele, meu Deus? Do... Credence, só que ele é o Aurelius, né. E aí, quem sabe a história já sabe do que eu tô falando. Então, esse filme, assim, ele me deixou bem impressionada, tem ali uns plot twists. Eu achei bem engraçado ter o ator do Dark, que é muito parecido com o Mads Mewkinson, que é o Oliver Matucci, Matucci, deve ser, que é o Ulrich no Dark. Eu achei isso muito engraçado, porque eles ficaram lado a lado e não pode ter sido sem querer, porque eles são, sim, muito parecidos e tanto que o Mads Mewkinson já tinha falado sobre essa semelhança. Enfim, gostei muito. Achei que o Neil Scamander tava, assim, olhando mais pras pessoas e não ao Léo, que nem ele fica olhando. Enfim, gente, assistam esse filme que tá muito bom. E aí, gente, assistam esse filme que tá muito bom.